Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, gente E o vídeo de hoje vai ser uma faxina aqui em casa que eu vou fazer É um vídeo em collab, gente Que é em colaboração com a Vanessa Do canal Mamãe D3 Vlog É um canal super legal, muito parecido com o meu Tem rotina, tem faxina Tem organização, tem limpeza Então é muito parecido com o meu É um canal super legal Então assim que terminar esse vídeo aqui Não esquece de correr lá pro canal da Vanessa Que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Que ela também vai estar fazendo uma faxina lá na casa dela Então, bora lá começar o vídeo Gente, aqui no meu quarto tá assim, ó Ainda nem arrumei a cama, né? Aí hoje vou ver se eu arredo essa cama aqui E o baúzinho, né? Pra eu limpar debaixo da cama direitinho Né? Eu acho melhor Vou ver se eu aspiro também a cabeceira da cama Tirar o pó, né? Normalmente e tal Aqui na sala, gente Tá essa bagunça, né? Porque com criança não tem como, né? Sempre bagunça E aqui é o núcleo, né? É onde o Bernardo sempre fica, né? Então fica sempre uma baguncinha básica, né? Coisas jogadas Esses bonequinhos Ele não desgruda desses bonequinhos Então, hoje eu vou ver se eu aspiro o sofá Porque ele come biscoito aqui, ó O Bernardo tá até aqui comendo biscoito, né Bernardo? Fala aí pras meninas É, meninas Gostoso Tá? Aí ele fica aqui assistindo desenho ali, gente E aqui no sofá Então depois eu vou ver se eu dou uma aspirada Arreda esse sofá pra limpar por baixo Tudo direitinho, né? Vou limpar também a porta, né? E as duas janelas aqui da frente Porque tá bem marcadinha Não dá pra ver aí no vídeo Mas tá marcado de mão do Bernardo Que ele encosta a mão toda hora O quarto do Bernardo tem que arrumar a cama Gente, eu não vou trocar roupas de cama hoje Porque eu troco na segunda-feira, tá? Então na segunda-feira já foi trocada Então só vou mesmo arrumar a cama Tirar o pó Limpar o chão mesmo Né? Aqui, tem uma baguncinha aqui Ver que roupa que tá limpa Ver que tá suja Redar a cômoda ali também pra limpar atrás A cozinha amanheceu até organizada, gente Porque como ontem a gente não jantou aqui em casa Então amanheceu tudo organizado, né? Bom demais Então o fogão tá aqui limpinho, né? Que eu tinha limpado ontem Na hora, depois do almoço E já permaneceu limpo E aqui a pia, né? Tem algumas vaselinhas do café mesmo Pra lavar E tem que guardar essas vaselinhas Que tão aqui, né? Que eu deixei aí secando Na cozinha eu não vou fazer muita coisa Eu vou arrumar normalmente mesmo Porque, como vocês sabem Eu já dei um faxinão Na semana passada Se vocês ainda não viram esse vídeo Eu vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês, tá? Vai tá aparecendo aí pra vocês É só clicar que vocês vão ser direcionados pro vídeo Hoje eu não vejo a necessidade de Fazer muita coisa na cozinha Que eu já fiz um faxinão E os armários, né? Já estão limpos Geladeira limpa Que eu limpo toda semana Então a cozinha Vou limpar normalmente mesmo Vou pegar mais É lá na sala E nos quartos, tá? O banheiro está dessa forma, ó gente Já lavei o banheiro, né? Na segunda-feira Que eu lavo o banheiro na segunda Tem até vídeo aí no canal Mas hoje eu faço uma lavagem de manutenção mesmo, né? Não lavo paredes nem nada Só lavo o box aqui O vaso E o chão ali Onde a gente toma banho Então é isso, gente Vou colocar umas roupas ali pra lavar Que tem bastante roupa pra lavar Pra eu já começar a mexer aqui Né? Pra terminar aqui rapidinho Porque antes do almoço Eu quero terminar aqui minha faxina Prender o cabelo, né, gente? Morning sun Searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way Birds jumping at our human hands Grasping into a life Life is happy But it's so insane We must merely make a strife Savannah I'm coming home Savannah We'll never be alone Savannah The beauty of the world Savannah Let's all take Savannah Savannah The light is gonna come The birds have just begun We will always take a stand For the people For the land Let's go back to when we were young For the animals we stand Let's go back to when trees were swung Kids across the land Kids across the land Savannah I'm coming home Savannah We'll never be alone Savannah The beauty of the world Savannah Let's all take Savannah 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 I'm coming home Savannah We'll never be alone Savannah The beauty of the world Savannah Let's all take How can we help you Love you How can we help you Wanna be alone California I'm coming home You bet That's so sad For the people I just haven't seen you To see you Cause you lingerie of the world And you stay Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, a tela da televisão eu limpo com limpa-vidros, tá? Eu não tenho produto específico pra passar na tela, não. Eu limpo com limpa-vidros e tá certo. Tira todas as marquinhas e não mancha. Bom, gente, como vocês viram aí, já organizei a casa, né? Tirei poeira, limpei as janelas e a porta. Não reparem esses barulhos de fundo, gente, que meu marido tá mexendo lá fora. Vocês já sabem, né? Que estamos, né, arrumando lá a área gourmet. Já tirei o pó de todos os cômodos. Aí agora eu vou vir aspirando o sofá, né? Vou aspirar o sofá e vou aspirar o chão. Vou aproveitar e já vou usar o aspirador mesmo. Vou pegar a vassoura, não. Vou arredar esse sofá, aspirar por baixo, pra depois eu partir pro banheiro. E esse tempo seco, gente, tá dando muita, muita poeira, sabe? Ainda mais que a gente tá mexendo aqui em casa, então acaba dando mais poeira, né? Eu tô tendo que tirar o pó praticamente todos os dias. Ou melhor, todos os dias eu tô tendo que tirar o pó. Antes eu tirava dia sim, dia não. Agora todos os dias eu tenho que tirar que tá tendo muita poeira. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Ó, gente, banheiro limpinho, prontinho. Nossa, até gosto, né? Muito bom. Lavei o box, né? Como vocês viram. Como eu falei, como vocês... Só lavei, assim, pra manutenção mesmo do banheiro, tá? Porque é o meu dia de lavar mesmo. O banheiro é na segunda, mas na sexta-feira eu gosto de dar uma manutenção no banheiro, né? Uma outra lavada pra final de semana. Aí eu deixei os mesmos tapetes, né? Aí eu deixei os tapetes, né? Que eu troco na segunda. Tirei o lixinho. Troquei ali também a toalha, né? De rosto. Limpei também, gente, a maçaneta da porta. Tanto por dentro quanto por fora, né? Que é muito importante desinfetar. Então passei uma misturinha de vinagre, água e detergente de coco. Depois eu vim com álcool e passei na maçaneta tanto por dentro quanto por fora, né? Que a gente não pode esquecer, né? Aí ficou tudo bem limpinho. O box tá bem limpinho também. Chão tudo limpinho. Já estou, assim, finalizando aqui, né? Agora eu só vou passar pano e acabou. Graças a Deus, né, gente? Porque já tô cansada. E pra limpar o chão, gente, hoje eu vou usar o pano de chão mesmo. Tá? O rodo com pano de chão. Porque o rodo, ele entra em todos os cantinhos. Então eu quero limpar todos os cantinhos. O sequito já é mais difícil pra entrar embaixo da estante. É nos cantinhos mesmo, né? Como ele é mais grossinho, ele não entra. Então eu quero limpar todos os cantinhos com pano de chão. Por isso que eu não vou usar o sequito, tá? E também minha espuma não tá muito boa. Hoje eu tô precisando trocar a espuma já do sequito. E o porcelanato é bem chatinho, né? Então se não enxugar direito, fica marcado. Então eu vou usar o pano de chão mesmo pra ficar o chão brilhante. Para limpar o chão, gente, eu vou usar vinagre e detergente, tá? Geralmente eu uso detergente de coco. Mas como acabou, eu vou usar o vinagre com esse detergente aqui mesmo, tá? É normal, é transparente. É sempre assim que eu limpo meu porcelanato, gente. Sempre tem alguém que me pergunta como que eu limpo meu porcelanato. Geralmente é vinagre e detergente. Mais nada, porque o porcelanato ele é muito sensível. Não pode ficar jogando água sanitária, muitos produtos, assim não. Porque tem perigo de manchar. Então o vinagre e o detergente sempre usei. Nunca deu problema. Limpa certinho, fica bem limpinho. E não mancha. Então eu vou passar o pano aqui. Organizo essa sala, né? Que tá tudo fora do lugar aqui. Ali no quarto também tá tudo ainda fora do lugar. Dá pra eu poder passar pano debaixo da cama. Que fica mais fácil assim, né? Tudo fora do lugar. E é isso, gente. Vamos correr aqui pra passar pano e acabar isso logo. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I don't fall my love. If you feel like I do right now. Don't say you're on the run to the other side. My love. Fechando o quarto, gente. Eu vou usar esse Uau aqui, ó. Com clorativo. Porque aqui não tem problema, né? Cerâmica e ele limpa muito bem. Eu vou usar esse Uau aqui. Eu vou usar esse Uau aqui. Então foi isso, gente. A casa tá limpinha, organizada, pronto pro fim de semana. Né? Bom demais, né? Quando a gente termina, dá um trabalho. Mas quando a gente termina, é uma satisfação, né, gente? Agora corre lá no canal da Vanessa, que é o Mamãe D3 Vlog. O link tá aqui embaixo na caixinha de descrição. Só clicar aí no link que você vai ser direcionado pro canal dela, tá bom? Corre lá pra ver a faxina dela também na casa dela. Então era isso. Um beijo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau! Tchau!